É meu amigo McLaren, eu fiquei sabendo que o Moarama por ser uma cidade pacata, ela propicia aos cidadãos uma enorme área para a prática de esportes noturnos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre quais esportes podem ser praticados à noite na cidade, principalmente agora no verão. Boa noite. Isso, boa noite Kleber. A gente tem visto muito pessoas fazendo caminhadas, né? Que é um exercício muito importante para a saúde e a prática também de mountain bike, de bikes, né? Caminhar de bicicletas em grupos, individuais também essa prática. Mais de dia, mas também muitos usam fazer bem sinalizada essa bicicleta, fazer seus caminhos também à noite, ok? E para o pessoal do skate, está liberada aqui a Praça Santos Dumont? Sim, essa prática é usual aqui, bem popular essa prática do uso do skate pelos adolescentes, pelos jovens e adolescentes humoramenses. E o pessoal que gosta, por exemplo, de fazer trilha noturna, qual o conselho que você dá para eles? É, tem que estar bem sinalizado, né? Em grupos e a bicicleta, a bike bem sinalizada para a prevenção de acidentes. A segurança sempre em primeiro lugar. E falando em primeiro lugar, acesse tvomuarama.com.br e siga nossas redes sociais. Vem comigo! É a TV Humuarama sempre presente nos grandes eventos. Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto